Foi um crime muito bárbaro. Foi uma cena que, assim, muito doída, porque ele era apenas uma criança. E aí, às vezes, a gente se pergunta todo dia, até quando? Até quando isso vai ficar? Até quando? Então, se a gente... a gente não tem muita coisa para falar, porque, na verdade, a gente não pode nem falar muito, entendeu? Mas o que eu tenho que falar é que foi muito feio. Ele tinha apenas 14 anos. Ele estava coberto de urubus, entendeu? E, assim, devorando ele. A cabeça dele estava toda massacrada, entendeu? Foram pedras grandes que levaram para o local, que acabaram com a vida dele. Ele foi uma criança que cresceu praticamente, assim, eu via ele crescendo. Então, é uma dor, uma dor grande. Aí, eu te pergunto para você e, primeiramente, eu pergunto para Deus. Por que Deus? Por que a pessoa faz isso?